Terceira turma do Terceiro Superior do Trabalho... Terceiro Superior do Trabalho... Caralai... A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo trabalhista entre os motoristas de Uber e a própria empresa, né? Esse é um reconhecimento que alguns têm tentado na justiça há algum tempo. Primeira instância tem negado, segunda instância tem negado. Quarta turma e quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho já tinham negado e agora, pela primeira vez, uma turma da mais alta corte da justiça trabalhista reconheceu esse vínculo. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro, claro, que você mandar aquele FGTS, que você mandar aquele décimo terceiro e férias em cima do botão e se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e também não se esquecer que já está à venda, inclusive falando sobre legislação trabalhista, falando sobre Getúlio Vargas, o Manual de Debate Político, autografado. Se você quiser adquirir o manual, vai estar aí o link na descrição para você. Muito bem, vamos falar primeiro sobre essa questão envolvendo o Uber e envolvendo os motoristas de aplicativo. Além de Uber, só um dos exemplos, é o exemplo mais famoso, mas tem outros aplicativos de transporte também. Bom, há algum tempo, as esquerdas lutam para que na justiça seja reconhecido um vínculo trabalhista e é bom a gente esclarecer o que significa ter um vínculo trabalhista. Ter um vínculo trabalhista significa ter de seguir as regras estabelecidas na consolidação das leis do trabalho, da CLT. O resquício que nós ainda temos da ditadura de Getúlio Vargas na legislação trabalhista, que não faz sentido. Já na época, não funcionava para os trabalhadores do chão de fábrica da época. Funciona muito menos ainda. Hoje, a gente conseguiu ter um avanço importante de flexibilização nas leis do trabalho com a reforma trabalhista. Isso porque é uma questão lógica, é uma questão científica. O que se observa é que nos países mais desenvolvidos, tem legislações trabalhistas mais flexíveis justamente para diminuir o custo da contratação, justamente para fazer com que mais oportunidades de emprego sejam geradas. Com mais oportunidades de emprego, você consegue mais facilmente arranjar um trabalho. Arranjando um trabalho, quanto mais cedo você arranja, mais cedo você aumenta a sua produtividade. Quanto mais tempo você passa trabalhando, mais você fica melhor naquela profissão ou mesmo se qualifica para ocupar outros cargos e justamente isso que permite com que você tenha a chamada mobilidade social. O sujeito nasce numa classe social e ascende para outra classe social. É clássico o exemplo dos Estados Unidos, do sujeito que trabalha no McDonald's ali, 4, 5 anos da sua vida, ajuda a pagar o seu financiamento da universidade e posteriormente se forma e ocupa cargos maiores. Ou mesmo outros exemplos de profissões em países em desenvolvimento, são geralmente profissões de classes mais baixas, mas que em países desenvolvidos, justamente por serem países desenvolvidos e você ter um mercado de trabalho em que os empregadores disputam os empregados, que é o melhor cenário possível, quando o empregador disputa o empregado, você tem uma concorrência em que ganha aquele que dá o maior salário, ganha aquele que dá as melhores condições de trabalho, ganha aquele que fornece as melhores condições contratuais para o trabalhador e é justamente isso que gera melhores condições de trabalho. Não é lei trabalhista porque a lei trabalhista não se impõe sobre a realidade. E o que eu quero dizer com isso, né, que uma lei trabalhista não se impõe na realidade? A gente tem leis trabalhistas que garantem férias, que garantem FGTS, que garantem 13º e etc, né, e outros direitos aí previstos na Constituição e também na legislação infraconstitucional. Agora, a maior parte dos trabalhadores brasileiros é informal, né, boa parte da nossa mão de obra ali, 40 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros estão no mercado informal. Isso porque o mercado formal precisa seguir essa legislação e essa legislação onera demais o empregador que não é capaz de pagar aquilo para o seu empregado porque o empregado simplesmente não tem uma produtividade. Infelizmente, a gente está em um dos países menos produtivos do mundo, né, com uma mão de obra pouco qualificada, né, então o sujeito não consegue pagar aquele salário porque o funcionário não gera aquilo em valor para ser contratado, né, e ninguém vai contratar ninguém para ter prejuízo. Justamente por isso a gente tem um mercado informal tão gigantesco. Só a existência de um mercado informal tão robusto, e não é agora porque a gente está em crise, não. Quando a gente estava numa época de pleno emprego também, da mesma maneira o mercado informal sempre foi gigantesco porque a legislação trabalhista sempre foi inaplicável, sempre esteve desconectada da realidade. Não à toa o fluxo migratório, né, ou seja, as pessoas que saem de um país para trabalhar em outro, é sempre de um país com uma legislação trabalhista mais rigorosa para uma legislação trabalhista mais flexível, né, geralmente você tem os países, vamos pegar um exemplo aqui, Venezuela, pegar Argentina, pegar o próprio Brasil, pegar o México, né, países que vários trabalhadores buscam os Estados Unidos, os Estados Unidos, Austrália, Europa, o Japão, mesmo a China, né, buscam outros países com uma legislação trabalhista mais flexível para buscar um emprego, muitas vezes para trabalhar numa função simples, né, trabalhar como faxineiro, trabalhar como babá, trabalhar como pedreiro, trabalhar como entregador, né, e ganhar muito mais até do que profissões que em países em desenvolvimento, mesmo com diploma, mesmo com qualificação acadêmica ou qualificação técnica, você recebe um salário menor do que em países desenvolvidos devido ao desenvolvimento do mercado de trabalho e não a leis trabalhistas desse país. Bom, fiz todo esse preâmbulo, né, e esse é um ponto que eu me aprofundo mais no manual de debate político para dizer que essa é uma decisão que, primeiro, não se enquadra, né, no que a nossa legislação prevê, né, nossa legislação trabalhista, ela é muito clara quando exige, né, dois requisitos fundamentais para a existência de um vínculo trabalhista, né, para que eu considere, ainda que não haja um contrato dizendo que o sujeito é meu empregado, aquela relação trabalhista existe, né, segundo o que diz a nossa lei, desde que haja subordinação, né, ou seja, eu sou chefe, eu tenho um funcionário, eu mando o funcionário fazer determinadas atividades, ele faz aquelas atividades, se ele não fizer aquelas atividades, aí eu tenho uma causa para demiti-lo, né, mas em regra ele deve, é um sujeito que segue as minhas ordens, que segue a minha diretriz da minha empresa, se eu falo para produzir tal coisa, para dirigir tal carro, para entregar tal coisa, então sujeito, né, subordinação, uma coisa básica de uma relação de trabalho, e outra coisa é periodicidade, né, periodicidade que não é, eu não tenho uma relação trabalhista quando, por exemplo, ah, eu vou contratar um pintor lá em casa para pintar lá, vai fazer um serviço de 5, 6 dias lá na parede de casa, isso aí é um contrato de prestação de serviço, né, é um sujeito que está prestando serviço para você, mas ele não é subordinado a você, porque ele pode prestar serviço para outras pessoas, ele pode prestar outros serviços inclusive, não só aquele de pintor, e também não tem periodicidade, ele vai prestar durante aquele período de 4, 5 dias, e não vai ficar todos os dias, né, todos os meses, mês a mês, dia a dia, prestando aquele mesmo serviço para você, né, não é, é diferente de, por exemplo, se é uma empresa de pintura, se tem uma empresa de pintura e você contrata um pintor para pintar as casas de outras pessoas, aí o sujeito está subordinado a você, ele vai pintar a casa que você mandar pintar, e tem periodicidade, todos os dias ele está lá, obedecendo suas ordens, todos os dias, todas as semanas, todos os meses ele está lá pintando as casas para a sua empresa de pintura de casas, muito bem, esses requisitos claramente não estão presentes numa relação de motorista de aplicativo, por quê? Porque motorista de aplicativo, primeiro, né, a relação de subordinação não existe, o aplicativo não manda no motorista, é o contrário, o motorista escolhe de diversos aplicativos que tem no mercado para o qual ele deseja prestar o serviço, se ele quiser prestar serviço para mais de um aplicativo, ele pode, né, não tem essa restrição, que também é típica da subordinação, né, e se um dia ele quiser parar, ele pode parar, se um dia ele não quiser trabalhar, ele não vai trabalhar, né, se ele quiser trabalhar 12 horas por dia, ele vai trabalhar 12 horas por dia, se ele quiser trabalhar 8, trabalha 8, se quiser trabalhar 6, trabalha 6, se quiser só trabalhar no final de semana para complementar a renda, trabalha só para complementar a renda, e isso também, né, quebra, né, uma outra necessidade do vínculo trabalhista, que é a periodicidade, né, a periodicidade pressupõe que eu tenho ali todos os dias o sujeito trabalhando, os dias úteis, pelo menos o sujeito trabalhando, é, é, sob as ordens daquele chefe, não é isso que acontece, justamente por isso, né, a quarta turma, a quinta turma do TST não tinham reconhecido vínculo trabalhista. Agora, com essa nova decisão, a gente sabe que no Brasil até o passado é incerto, então você não sabe, mesmo que a lei diga essa coisa, que o judiciário na primeira instância já tenha confirmado o que a lei diz, na segunda instância tenha confirmado o que a lei diz, na instância superior, né, já tenha confirmado em uma turma, em outra turma o que aquela lei diz, pode vir uma outra turma desrespeitando aquela jurisprudência anterior e firmando um novo entendimento de que existe sim vínculo do trabalho. Bom, não à toa, isso inviabiliza completamente, né, o serviço por aplicativo para os próprios motoristas, que eles vão receber menos, que parte vai ficar retido no governo, que parte é custo, né, imposto ao empregador que não é repassado para o salário do trabalhador. Um dos exemplos disso é o FGTS, né, o FGTS é um dinheiro que iria diretamente para o salário do trabalhador, é um custo que o empregador tem, que ele já conta na sua planilha de custos, mas que não vai para o empregado fazer o que ele bem entender. Pelo contrário, vai para um lugar em que tem um rendimento ridículo, né, que o sujeito poderia investir, sei lá, em Selic e estaria rendendo muito mais do que o investimento do FGTS de hoje e que ele só pode retirar em ocasiões que a lei permite e não quando ele quiser, ainda que aquele dinheiro seja dele, né, ou seja, uma política absolutamente antiliberal de poupança forçada, né, mas dito isso, né, a maior parte dos motoristas são contra, a legislação é muito clara de que precisa haver a subordinação, precisa haver a periodicidade que não estão presentes nessa relação de trabalho, mas ainda assim essa turma está gerando essa insegurança jurídica. Agora vai caber a quem solucionar esse conflito, pacificar esse conflito, agora esse caso precisa ir para o plenário do Tribunal Superior do Trabalho, né, hoje você tem a presidente do tribunal que é legalista, né, a ministra Eduzi que tem conduzido julgamentos junto com outros ministros legalistas também do Tribunal Superior do Trabalho, com o ministro Ives Gandra, que seguem estritamente aquilo que diz a lei, né, e que imagino que tem um entendimento, pelos próprios votos deles em outras matérias, imagino que tem um entendimento de que não há relação de trabalho, mas enquanto esse julgamento não acontece, as empresas vão ficar meio que nesse impasse e brigando judicialmente para não ter esse reconhecimento de vínculo estendido para outros trabalhadores que não aquele sujeito, né, que exigiu na justiça, salvo engano, acho que era um motorista do Rio Grande do Sul que queria receber ali as indenizações por ter sido demitido sem justa causa, né. E aí, se ainda assim, né, se essa controvérsia não se resolver no plenário do TST, ainda resta o plenário do Supremo Tribunal Federal e aí seria outra novela para resolver. Tudo isso para dizer, né, o quanto, né, a gente já sabe qual foi a resistência que você teve em relação a motoristas de aplicativo no Brasil. Câmara de Vereador, a luta que o MBL empreendeu e parlamentares do MBL em nível municipal empreendeu para que não fossem proibidos, né, os aplicativos de transporte. A primeira reação foi proibir, foi uma reação corporativista, foi uma reação de defesa de reserva de mercado. Vamos proibir os aplicativos. Hoje, muita gente já não vive sem aplicativo. Eu, pessoalmente, utilizo sempre, como vocês sabem, recusei carro oficial, recuso qualquer tipo de reembolso de gasolina, etc. Pago o meu Uber do meu salário e não consigo mais trabalhar, né, não consigo mais sair de casa sem motorista de aplicativo. Então, a economia se organizou em torno disso, de uma inovação que inicialmente foi vista como resistência. E é sempre assim, né, sempre que vem uma inovação, sempre que vem uma nova tecnologia, os setores antigos, menos produtivos, que trazem mais custo na sua operação, reagem contra essa vinda dessa nova tecnologia. Eu imagino como é que vai ser a resistência quando vier inteligência artificial, inteligência artificial for substituir funções de médicos, funções de advogados, sem dúvida nenhuma, vai ter uma resistência tremenda e vai ter um lobby tremendo pra que seja criada a nova legislação pra impedir o avanço dessa tecnologia. Mas, vocês lembram que essa foi uma batalha que nós vencemos, né, nós conseguimos impedir tanto a proibição quanto uma regulamentação que inviabilizasse o modelo de negócio desses aplicativos. Agora, depois de vencer em todos os legislativos, em todas as instâncias do poder legislativo no país, vão ter que vencer essa também, mais essa no poder judiciário, que infelizmente, infelizmente, principalmente na justiça trabalhista, você tem um desrespeito gigantesco às decisões que são tomadas por colegiados superiores. Ou seja, juízes, desembargadores, ministros tomam decisões ignorando aquilo que já foi pacificado pelo próprio tribunal, por outras turmas do tribunal, pela maior parte das turmas do tribunal ou mesmo pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.